grama eu ando na grama hospital eu visito o hospital isolante eu uso isolamento quilograma pesa um quilo labirinto 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 é um labirinto é um labirinto é um labirinto ele tem bigode natação natação eu nado eu nado eu nado cebola cebola eu gosto de cebola eu gosto de cebola pavão pavão o pavão está orgulhoso doca 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 o trem está na plataforma o trem está na plataforma o trem está na plataforma roseta 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 linda roseta linda roseta linda roseta trampolim trampolim eu gosto de pular na cama elástica eu gosto de pular na cama elástica utopia 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 é uma utopia é uma utopia é uma utopia vago 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 a onda é grande a onda é grande xilofone 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 eu gosto de tocar xilofone eu gosto de tocar xilofone eu gosto iogurte iogurte eu gosto de iogurte eu gosto de iogurte jardim zoológico jardim zoológico jardim zoológico jr Eu visito o zoológico. Eu visito o zoológico. Vácuo. Vácuo. Eu uso o aspirador. Eu uso o aspirador. Padaria. Padaria. Eu compro pão na padaria. Eu compro pão na padaria. Joaninha. Joaninha. A Joaninha é fofa. A Joaninha é fofa. Mudança de casa. Mudança de casa. Preciso de ajuda para me mover. Preciso de ajuda para me mover. Esmeralda. Esmeralda. Linda esmeralda. Linda esmeralda. Emoção. Emoção. Eu tenho um resfriado. Eu tenho um resfriado. Grilo. Grilo. Eu gosto de ouvir o críquete. Eu gosto de ouvir o críquete. Feijão. Feijão. Eu gosto de feijão verde. Eu gosto de feijão verde. Eu gosto de ouvir o críquete. Eu gosto de ouvir o críquete. Por que como é o ricJust? Espit��로. Espiritismo. Obrigado.